Oi, santandinhos! Bom dia! Quem chegou em casa já essa madrugada, eu, né, descarreguei na madrugada, cheguei em casa na madrugada, aí já me arrumei, já tomei banho, agora tenho que abrir a casa, porque hoje tem bastante serviço na escaninha. Gente, essa noite, gente, fui eu e meus colegas, né, aonde? Passei no buraco, dentro do posto, na realidade eu entrei no posto pra tomar um cafezinho, que eu tava com sono, quando eu vi, parecia que eu tava na lua, cheio de buraco, aí, caí dentro, tava de noite, não vi, quando vi, aí tinha água, tava com água dentro do buraco, então eu nem imaginava que era aquela ali, que dava até pra pescar, se eu tivesse, eu tinha até tirado ali a minha varinha dentro do caminho, aí tá, cai dentro do caminhão, aí agora eu vou lá tirar esse para-choque e colocar o para-choque antigo, que é o alto, porque eu vou arrumar esse que quebrou, eu até, daí lá no posto eu botei uma cordinha assim, pra ele assegurar pra não cair as pecinhas, daí eu peguei as pecinhas que quebrou, guardei, vou levar lá pro rapaz arrumar, aí eu vou fazer minhas coisas, pagar minhas contas, fazer tudo que tem que fazer, aí eu vou viajar com esse para-choque antigo, e na volta eu boto o para-choque novo, o moderninho, o baixinho de novo, então bora lá, né gente, já tomei café, já fiz isso agora, eu vou lá com o caminhão, vou mostrar pra vocês como que ficou o para-choque da viagem na lua que eu fiz, bora lá! Ó, vamos arrumar esse daqui, ó, gente do céu, que caro, 480 reais pra arrumar, vou levar agora lá, aí eu vou viajar com o alto, e quando eu voltar, aí eu coloco esse, que é o rasteirinho, né, um buracão na estrada, vocês não tem ideia, BR mesmo, tá pra acabar, lá tá eu, levar meu para-choque, vaconceito, meu Deus do céu, tô azarada, para-choque, mais uma pedra do vidro, gente do céu, socorro! Aí agora é segunda-feira, terça eu acho, amanhã eu vou trocar lonas de freio, essas coisas, e terça eu vou levar pra dar uma reparada no vidro, eu não vou trocar não, hein, Deus me livre! Gente, como eu falei, ó, agora ficou o para-choque aquele que era antigo, que ele é mais alto, aí eu fui lá comprar as fitas pra colar a placa, e o outro eu levei pra arrumar, aí essa viagem eu vou fazer com o para-choque assim, E eu levei pra arrumar, eu levei a lata de tinta, que eu já tenho a lata dessa cor aqui, né, e na volta daí eu troco, enquanto eu vou viajar, eu viajo com esse, e na volta o outro meu mais rasteirinho tá pronto, Porque, ó, o buraco era grande, meu Deus! Ah, e tem outra coisa também, e ó, gente, então, na outra, antes de viajar eu troquei o vidro, fui viajar, eu falei pra vocês, né, pegou duas pedras já, e deu poeirinha lá em cima lá, ó, do vidro, aí eu vou levar num cara, que ele vai botar uma resina ali pra não abrir o vidro, Porque já pensou? Troquei o vidro na primeira viagem e já bateu pedra? Aí é pra acabar, né, então, vou levar, vou deixar a carreta lá pra trocar as lonas, pra botar a Tecnil na quinta roda, fazer os servicinhos na carreta, vou desengatar o cavalo e levar lá pra ele dar uma arrumada no vidro, porque, ó, que azar, né, meu Deus, nem tô acreditando nisso! Ai, lindinhos, caminhão, quando baixa dá despesa, meu Deus, pode pegar os bolsinhos e virar pra fora assim, ó, tipo, porque é coisa, hein, agora, eu tava até aqui analisando, sabe, o vidro ali, que é só um negocinho assim, ó, se eu mostrar pra vocês aqui, não dá nem de ver, mas o outro começou assim, o negocinho de nada, que não dava nem de ver, eu até falei aqui, vocês falaram pra me botar não sei o que, eu não botei, olha o que que deu, ó, tomei naquele lugar, porque aí abriu, abriu, daí fez um racho, por isso que eu troquei, e aí agora eu vou fazer isso que vocês falaram, botar segunda-feira lá, esse trequinho ali, a pontinha, se não é segunda-feira, eu tô louca, essa semana eu vou pôr, porque eu acho que hoje é segunda-feira, tô perdida no calendário, que daí não abre mais, porque olha aí, é dinheiro, né, gente, e aí é cem reais o mínimo pra reparar ali, e daí, porque assim, ó, o homem lá abre o tubo, aí se abrir o tubo, aí não importa se tem mais furo, é porque abrir o tubo e depois vai fora, hein, vocês entenderam? É isso aí, é caro, é caro, ai, 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 é isso aí, lindinhos, beijão, até mais, até a próxima, fui!